E aí meus queridinhos, como estão vocês? Tudo belezinha? Tudo numa boa? Mais um dia aqui de Natal no PKXDzinho, já cheguei aqui. A Laura tá nervosa, olha aí, tá nervosa, não para. Vamos, galera, vocês estão fazendo desafios? Eu não falei, não comentei com vocês, mas galera, tudo tá bom. Desafios, eu já peguei o total de 100, ó, patinando por enfeites. Já peguei 100, hoje, hoje, já agora, já peguei 4, olha só. Tem os pets, que eu já tenho 2, a caixa, que eu não vou abrir ainda, e tem o presente diário, que eu não abri. É mesmo, vou abrir o presente diário. E completo todos os desafios individuais, e depois que completar aqui, a gente ganha. Mas também, hoje, vou abrir um pet, vou abrir um pet, então, meu querido, se inscreva no canal, que eu vou fazer tudo isso hoje. É isso mesmo, vamos começar? Vamos começar aqui, vamos pegar aqui, primeiro, na corridinha aqui, ó. Vai, isso, boa. Vamos na corridinha aqui, porque, meu, aqui já tem uns negocinhos para a gente pegar. A gente já pega aqui, tranquilamente. Enquanto eu vou aqui, você já vai deixando o like, se inscrevendo, cara, porque hoje, cara, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Já tem muita coisa de Natal, cara. Tem vídeo no canal do Natal 2.0, meu querido. Se você não está sabendo disso, dá uma corridinha ali. Vai ali, que vai entender tudo. E também peço para você se inscrever, já pedi, né? Eu já pedi para você se inscrever, já pedi, já pedi. Meu, eu falo isso porque, para ti não perder nenhuma novidade, meu querido, gente, é isso que eu acho que não está ligado em todas as novidades. Ixi, nossa, meu tempo foi uma beleza, hein? Meu tempo foi uma beleza, hein? 35, meu, 35 segundos, vamos ver. Eu já fiz menos do que isso, hein? Vamos lá, então. Não, agora eu vou fazer menos do que isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Foi. Agora pegou em baixo. Agora vai. Chuta aí. Não, comenta aí, comenta aí qual o tempo que tu acha que tu vai botar. Não, vamos lá, vamos lá. Dá tempo aí, galera. Comenta, 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 comenta. Meu, aqui pelo pentinho aqui, ó. O pentinho aqui é o melhor pentinho que tem, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Ué, não deu. Não deu. Só o Stux consegue fazer isso. Não, quem aí conhece o Stux? Ah, conhece o Stux? Ah, duvido se tu conhece todo mundo do Grupo Eternos. E tu segue todo mundo. Não, não acredito que tu segue todo mundo. Meu, vai na descrição. Se tu não conhece, vai ali na descrição. Então, siga todo mundo do Grupo Eternos, que tu não pede nenhuma novidade mais do pegacho de desenho, meu querido. Certo, não pede mais nada, porque a gente ali traz vídeo todo dia. Muito conteúdo. É muito conteúdo pra vocês se divertirem aqui. E bora lá. Bora pra crazy. Pera aí, pera aí. Então percebo que tá faltando alguém aqui. Quem que tá faltando aqui? Quem? Ah, isso mesmo. É o petzinho, meu querido. Vamos pegar o pet aqui. Porque eu até não lembro mais qual que é o pet que eu tô... Ah, é o bole. É o bole. É o bole que eu tô... Mas, não. Mas não vai ser mais o bole. Vai ser o outro. Porque eu tô seguindo aqui. Eu esqueci que a gente tava seguindo, né, galera? Eu aqui me emocionei aqui. Peguei os pets já especiais e esqueci que a gente não tá... É, tem que pegar, né, meu? Tem que pegar, meu? Uou! Então, então, o que eu tava falando? Eu tava falando do pet, né? Então, o pet, galera, a gente tá seguindo a ordem aqui pra upar eles. Vamos ver a ordem aqui que falta. Eu acho que é a vaquinha, hein? É, é a vaquinha. É a vaquinha porque ainda falta muito pet pra gente ainda aqui. Eu pulei alguns, olha só. Eu fiquei pulando ali. Não ficou legal. Ficou tudo bugado. Não gostei. Não, vamos aqui. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Vai na vaquinha agora. Vamos fazer a vaquinha que eu acho que ela tá quase, na verdade. Deve estar quase lá. Vamos ver. Ah, tá quase mesmo. Tá level 4, meu. Vamos lá pra Cruz Run. Qual será a Cruz Run de hoje, meu querido? Será que a Cruz Run vai ser muito difícil? Muito, very, difícil. Ah, meu Deus do céu. E, galera, já, ó. O vídeo de hoje vai ser sobre patinar. Ah, travou, meu. Travou. Já voltamos. Voltamos, meu. Meu Deus. Meu Deus. PK-TDzinho no meu PC. Não sei se é a versão de PC, porque quem vocês já tá sabendo, né? A versão de PC que eu tô usando aqui. Ah, porque o PK-TDzinho aqui é lento. Porque a versão de PC é bonitinha, né? Mas tá com a luz do PK-Tzinho, galera. E, calma, tem gente perguntando ali se vai ter pra vocês, se já tem download ou não. Calma, gente. Calma que ainda não se sabe se o PK-TDzinho vai disponibilizar pra todo mundo jogar com isso aqui. Porque ainda tá em fase de testes. Ainda é um negócio mais complicado, tá? Então, já, já a gente traz informações pra você, tá? Se sair, pode deixar. Pode deixar que eu vou trazer pra vocês. De certeza. Ô, vaquinha. Não, não. Não, 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 não. Vamos pra Cruze Run. Depois a gente dá uma comidinha pra hoste. Beleza? Opa. Vamos ver como tá Cruze Run hoje. Beleza? Conheço. Ô, conheço. Da de Bulala. Conheço também. Ah, não mudou ainda. Só que conheço. Já joguei isso aqui. Já joguei isso aqui. Galera, não sei vocês, mas vocês estão vendo muito as Cruze Run diferentes? Comenta aí se tu já viu muita Cruze Run diferente. Eu já tô repetindo. E aquela contagem em fase 3, 5, 1 ainda continua aumentando. Eu já sei, vaquinha. Eu já sei. Mas e aí vocês? Estão vendo muita Cruze Run diferente? Cara, por enquanto eu só vi umas 5. Vamos lá. 5 Cruze Run diferentes. Mas, de qualquer forma, já voltamos quando a corridinha tiver. Ah, antes disso. Galera, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Sério, ativa o sininho. E também se inscreva no Guter Games. Cara, vai ter muita coisa no canal Guter Games. E também comente aí. Gosta de Among Us? Gosta Among Us? Gosta mesmo? Tô pensando em trazer esse jogo. Já teve muitos comentários aí. Comente aí um joguinho que você gostaria que tiver aqui. Os joguinhos que tiver mais comentários eu vou trazer. Prometo pra vocês. Promessa é dívida. Vou trazer pra vocês, hein? Então, já sabe. Comente aí um joguinho que você gosta. Tem um joguinho que você goste muito que eu vou trazer. Então, pessoal. Já voltamos aqui com uma corrida, meu querido. Tão, tão, tão. Tamo aqui já. Já chegamos aqui. E vamos pra coisinha. Falta aqui. Peraí. Falta o meu pet. Falta o pet, né, meu? Vem aqui, meu. Vem aqui, meu. Vem aqui, ó. Vamos lá com nós. Vamos que vamos. Ué? Ah, não. Não acredito, meu. Gente, é difícil, hein? Tamo aqui agora de novo esperando os jogadores. E agora eu quero jogar em PK-XD. Uou, agora sim, galera. Vamos que vamos upar o nosso petzinho aqui. É, galera. Tem que upar. Tô jogando aqui porque, como vocês sabem, tenho que upar a caixa baú, meu querido. Vocês estão ligados já. Quem não tá ligado aí pode comentar que eu vou trazer sobre essa caixa baú. Vou explicar pra vocês detalhadamente, certinho, bonitinho, pra vocês ficarem sabendo tudo, meu querido. Mas fica ligado que, meu, se você não sabe, eu vou trazer um vídeo. Pode deixar. Não, eu vou trazer um vídeo pra quem não entendeu ainda. Quem não entendeu, né, meu? Quem não entendeu a caixa lá. Mas o vídeo de hoje vai ser, meu, sobre um assunto, cara, que muita gente tá gostando de patinar. Então, galera, tão gostando de patinar? Cara, eu tô adorando patinar. Mas eu tô sentindo falta de uma coisa, galera. Eu não sei vocês, mas tô sentindo falta de umas coisas no patinar. Seria muito legal, muito legal mesmo. Uma coisa simples, cara. Uma coisa simples. Mas já falo. Só deixa eu terminar essa corridinha aqui. Tem que prestar atenção aqui, galera, porque é difícil. Por isso, o run não é fácil. Não é fácil. Vamos bordar aqui. Vamos bordar aqui. Ai, eu vou bordar aqui. Ai, meu Deus. Não devia ter feito isso. Ai, eu pulei sem querer. Pulei sem querer. Pulei sem querer. Vamos ali. Vamos pra finalizar. Vamos pra finalizar. Aqui. Então é a primeira. Nossa, meu. Aqui. Oh, eu não acredito que vai ser essa. Nossa, bem essa que eu não fui. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Muito legal. Mais. Vamos lá. Vamos lá. Boa, boa, boa. Vamos ver se a gente ganha 10. 7? Nossa, meu. Já cansei. Vamos. Eita. Você tá voando aí, meu? Você é louco. Não vou nem ficar... Ixi, tá voando mesmo. Tá. Então vamos lá, galerinha. Vamos falar sobre patins, meu querido. Sabe por quê, cara? Ó, não sei vocês. Perceberam uma coisa também que eu não entendi por que eles não deixam. Eles não deixam a gente mudar de roupinha quando tá de patins. Sério mesmo. Pra mim... Pra mim, galerinha. Eu gostaria muito de poder escolher um outro patinho. Sério mesmo. Não, que isso aqui é feio. Isso aqui é muito bonitinho. Mas não combina com a minha roupinha. Eu queria um vermelho. Nossa, um vermelho. Vai ficar muito top. Ou um verde. Já pensou uns patins novos, meu querido? Não, seria muito top. Eu gostaria. E vocês? Cara, por que pensa? Um patins novo. Vou poder personalizar. Porque olha aqui. A gente não consegue mudar. Que paia. Poderia mudar só. Tipo assim, a cor, pelo menos, o modelo. Já pensou um patins diferente? Uou! Quando você anda aqui, ó. Sai que nem, sei lá, um rastro de... Não sei. Ah, já sai, na verdade. Ah, já sai, ó. Ah, quando tá muito rápido, já sai. Ah, mas eu queria um outro. Eu queria um outro. Eu queria outra cor. E vocês, meus queridinhos? O que vocês acham dessa ideia? Eu, ó. Eu apoio mudar de porno. Poder trocar de patins. E vocês? Mas é isso, pessoal. Comente aí se você quer mudar também o seu patins ou não. Mas é isso. É isso. Então, fui. Beijão, beijão. E até mais.